Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabres você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um show que possivelmente vai acontecer no palco principal do Modo Festa Royale no dia 31 de outubro em comemoração ao Halloween. Olhem só que interessante, até o momento a Epic Games não fez nenhum anúncio a respeito desse show, mas se você entrar lá no site do Modo Festa Royale, como dá para ver na tela, na programação está escrito o seguinte Sábado 31 de outubro de 2020, 10 horas da noite no horário de Brasília. Não tem o nome do show que vai acontecer, mas tem três emojis. O emoji é de uma música ali, do abóbora e também da caveira, ou seja, referência clara ao Halloween. E ali em cima está escrito no palco principal. Ou seja, é praticamente confirmado que vai ter um show, algum evento, algo do tipo, em comemoração ao Halloween às 10 horas da noite no horário de Brasília, no dia 31, com esse tema e tudo mais. Então fique esperto, porque possivelmente nos próximos dias a Epic Games vai fazer o anúncio desse evento, desse show. Eu não sei o que vai ter, pode ser um filme também, alguma coisa do tipo, mas como tem o emoji de música, eu acredito que vai ser um show com temática de Halloween, tá ligado? Então se a Epic Games fizer o anúncio desse show nos próximos dias, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E, mano, olhem só, aproveitando aqui o assunto do Halloween, uma parada muito interessante é a respeito de uma skin com a temática do Cubo Kevin, que já foi encontrada nos arquivos do jogo e pode ser lançada ainda nesse ano. Olhem só, de acordo com o leaker chamado Mangui, uma skin masculina, o conjunto dessa skin, está sendo desenvolvido pela Epic Games. O nome da skin é Fancy Kevin, ou seja, tudo indica que essa skin tem relação com o Cubo Kevin, né? Todo mundo sabe da história do Cubo Kevin, ele foi muito importante em toda a história do Fortnite, então pode ser que no evento de Halloween desse ano vai ser lançada uma skin em comemoração a esse Cubo, né, que foi muito importante aí na história do jogo. E ele também comentou que além da skin está sendo desenvolvido o envelopamento desse conjunto. Então eu acredito que além da skin do envelopamento, também vai ter, né, quem sabe, a mochilas, a delta, ou até mesmo a picareta do conjunto. Mas como eu acabei de falar pra vocês, até o momento, só foi encontrado nos arquivos o nome da skin e do envelopamento. E ele também comentou, né, que os dois itens vão fazer parte da série Cubo. Ou seja, praticamente confirmado, né, que vai ser lançado, então, esses dois cosméticos em comemoração ao Halloween, né, e claro, dedicado ao Cubo Kevin. Pode ser que vai ser lançado só daqui a algumas semanas, porque a imagem, né, dos itens não foi encontrada, só foi encontrado mesmo, né, o nome dos itens nos arquivos. Então se tiver alguma próxima atualização, né, e for vazado de fato a imagem dos itens, obviamente eu atualizo vocês no canal também. Mas a comunidade é muito rápida, né, e já ficou sabendo dessa novidade, e muita gente gostou, né, que pelo jeito vai ser lançado uma skin dedicada ao Cubo Kevin. E o usuário do Twitter, chamado EA Skate, né, que é um cara que já fez muitas concepts super insanas, ele já criou, né, como dá pra ver na tela, uma concept dessa skin, né, dedicada ao Cubo Kevin. E olhem só que maneiro, né, ficou ali o cubão, né, na cabeça, ele até fez os olhinhos, tá ligado? Ficou muito legal, eu não sei se é sobrancelha ou os olhinhos, acredito, né, que são os olhinhos, porque tá com o rostinho ali, né, tem até essa roupa, né, combinando, né, muito estilosa. O sapato ali, mano, muito estiloso também. Claro, né, que como se trata apenas de uma concept, não quer dizer que essa skin, né, vai ter essa aparência, mas mesmo assim, né, queria mostrar pra vocês essa concept bem maneira que ele criou. Então tá aí, né, quem sabe a skin do Cubo vai ser lançada muito em breve, e vai ter uma aparência parecida com essa concept aqui. Então já deixe embaixo nos comentários se você ficou empolgado ou não, né, com essa novidade que vai ser lançada uma skin aí em homenagem ao Cubo Kevin. E aproveitando aqui esse assunto de itens, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então se você quiser me apoiar, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio a um criador da loja, mas só se você quiser, né, você pode apoiar quem você quiser, o que importa é apoiar, já que não custa nada pra você, e com certeza você vai deixar algum criador de conteúdo muito feliz. E tipo assim, agora há pouco, né, eu falei sobre uma concept aí do usuário skate, né, que ele fez aí da skin do Cubo Kevin, e uma parada muito bacana, e que é que nessa última atualização, né, foi colocado no jogo um novo estilo pra skin do Dummy, o estilo fibra de carbono. E como dá pra ver, mano, se vocês não sabem, esse estilo foi inspirado numa concept aí criada pelo usuário EpicGamer, que foi postada no Reddit alguns meses atrás. Então ele tinha postado, né, vários estilos que ele criou aí pra skin do Dummy, e um dos estilos que ele fez, né, foi o estilo fibra de carbono, e acabou chegando no jogo de fato. Então tá aí, né, parabéns EpicGamer, uma concept dele, né, foi colocada dentro do jogo. Eu sempre acho bem legal quando a Epic Games coloca criações da comunidade no game, porque vamos concordar que a comunidade, mano, tem alguns artistas muito, muito insanos, tem vários artistas, na verdade, né, que fazem trabalhos lindos demais. Eu sinceramente acho que muitas concepts que eu já mostrei aqui no canal poderam ser lançadas e ia fazer muito sucesso dentro do jogo. Claro, né, que não é toda a skin concept, ou toda a concept no geral, né, que é colocada no Fortnite, obviamente, mas de qualquer forma tem uma parada bem bacana que uma outra concept criada por usuário da comunidade foi colocada dentro do Fortnite Battle Royale. E, rapaziada, um assunto que eu quero comentar hoje com vocês também é sobre os desafios da nona semana dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos, mas vão ser lançados somente na próxima quinta-feira, no dia 22 de outubro. Olhem só quais vão ser os desafios. Um deles, para você vasculhar sete baús em alameda arborizada, eliminar três oponentes no Pântano Gloop, para você coletar anéis flutuantes lá em Chaminés Chamoscantes, para você usar aí a prancha do Surfista Prateado em uma partida, para você pousar em Shark Shell, né, que é basicamente o antigo tubarão, tá ligado, lá no norte do mapa, acima do Castelo do Coral, e ficar no top 25 da partida, um desafio bem de boas também. Um detalhe interessante desse vazamento é que, como dá pra ver, os dois próximos desafios tá escrito Place Holder. Se vocês não sabem Place Holder, é que eles vão ser substituídos quando vão ser lançados, ou até o momento não foram vazados ainda. Então tem um pessoal comentando que há uma possibilidade que na próxima semana vai ter uma atualização, já que esses dois desafios não foram vazados. Só que, claro, não dá pra confirmar que vai ter uma atualização na próxima semana, porque, às vezes, quando o Epic Games coloca Place Holder em algum desafio, quando chega no dia, né, do lançamento do desafio, que é na quinta-feira, eles colocam um desafio, né, que tá lá escondido nos arquivos, que não tem nada de mais, tá ligado? Mesmo assim, é um detalhe interessante, né, quem sabe, aí por conta desses dois desafios não vazados, pode ter uma atualização na próxima semana. Mas, enfim, né, continuando aqui, o último desafio da próxima semana, nona semana dessa temporada, vai ser para você causar 500 danos a oponentes lá no Litoral Límpico, um desafio, né, bem de boas também. Lembrando que eles foram apenas vazados, até quinta-feira da próxima semana, eles podem ser alterados, mas, a princípio, vão ser esses desafios aqui. E, claro, né, que na próxima quinta-feira, como sempre, eu vou trazer aquele vídeo no canal, né, básico, dando dicas para vocês de como resolver todos os desafios, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da possibilidade de que muito em breve vai ser lançado no jogo uma skin em homenagem ao Cubo Kevin. Aparentemente, a skin vai ser lançada já no evento de Halloween desse ano. E, pelo que eu notei, o pessoal gostou bastante dessa ideia, né, mesmo assim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E, se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar ligado que tem muita chance de rolar, né, um show ao vivo no dia de Halloween, no dia 31, lá no palco principal, né, já que a Epic Games já colocou aí, né, um detalhe lá no site do Mano Festa Royale. Mas, até o momento, eles não anunciaram nada, né, que vai acontecer. Então, assim que tiver outra novidade a respeito desse possível show, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs, e eu fui!